Fala galera, Bruno Erile aqui, hoje vamos falar sobre os top 10 decks do Modern atualmente. Não estão numa ordem específica de melhor pra pior deck, porque isso muda muito de semana pra semana, mas separamos aqui os 10 melhores decks atualmente. Vamos começar com 4Color Creativity, que é um deck baseado em Indomitable Creativity, que é um Polimorfe, que você pode destruir X criaturas e ou artefatos, e pra cada artefato ou criatura destruído dessa maneira, o jogador revela cartas do topo até vir uma criatura. Nesse deck nós não temos nenhuma criatura real que não seja a Enhaku, então nós usamos uma dessas 9 cartas pra fazer um bicho. Hard Evidence, que faz uma token de Krabby, investiga. Dwarven Mine, que é a engine principal do deck, né, nós temos apenas montanhas e uma ilha solta no deck pra facilitar o Dwarven Mine, então garante que geralmente no quarto turno você vai poder buscar o Dwarven Mine ou baixar uma Dwarven Mine na mão, fazer uma token, e em seguida já dá um Creativity Shark Typhoon e podemos usar até o Prismar e Command pra fazer uma token e buscar a Enhaku, né, como 99% dos decks do Modern não conseguem lidar com a Enhaku, você faz isso e ganha o jogo. Nós temos 10 Planeswalkers pra o plano Grind, que Rain 6 não só te faz ter redundância com os seus terrenos, né, você, com uma Fat Lane de Rain 6, você consegue chegar na curva 1 milhão de mana, mas também garante que você vai chegar na terceira montanha pra triggar o Dwarven Mine. O Teferi te ajuda a proteger a sua Dwarven Mine, né, a oponente não vai conseguir jogar instants no seu turno, assim o seu Creativity vai resolver, e a Lahiri é uma forma adicional de buscar a Enhaku. Temos os Remains e Delays pra ganhar um tempinho, e todas essas 12 cards que servem como Remulo e até mesmo como Q Conditions, uma vez que você pode ganhar o jogo com o Retrace do Warrant 6, né, então Prismar e Command, Lightning Bolt, são cartas de Purne Recursivo. No side nós temos Planície e Hates no geral, né, a Serra Zem e Cary você pode subir contra decks como Hammer Time, que não tem como removê-la, e uma vez que você faz a Creativity, mesmo que o oponente conseguisse te dar dano letal na volta, mesmo em cima da Enhaku, a Serra Zem e Cary te faz voltar pro jogo. Esse deck sofre bastante contra decks ultra rápidos barra decks de remoção de terrenos, né, no caso decks que tem uma Engine muito boa contra as suas War Remains, ou decks que conseguem lidar muito bem com esse pack de Plins Walkers, né, normalmente são os decks mais rápidos que você na forma de combos, ou decks ultra agressivos, mas não é por isso que o deck seja ruim, né, nós temos quatro Prismatic Endings já no main deck. Então, este foi o Creativity. Continuando aqui, temos o Burnie, um dos decks mais antigos do Modern, e que se reinventou bastante recentemente pra voltar pro formato. Agora nós temos o Mardu Burnie, ele tem preto pra Bump in the Night, e um Lurrus no Side, como Companion, mesmo sem Mishas Bubble. O objetivo do deck é dar a maior quantidade de dano no menor espaço de tempo possível, geralmente através do dano recursivo das criaturas, Monastery, Swift Spear, Goblin Guide e Eidolon of the Great Travel, e em conjunto com a sua redundância de Burnies de uma a duas manas, que dão geralmente três de dano. Bump in the Night, Love Spike, Raio, Gift Boat, Skirred Critics, e aí nós vamos para os slots de diversidade, né, que são Seer and Blaze, Bottle Charm e Light Up the Stage. A grande vantagem desse deck é que grande parte das cartas fazem a exata mesma coisa, então os mulligans dele, apesar de ser um deck que quer dar 21 de dano, geralmente, né, o mais rápido possível, você garante que as suas cartas vão ser idênticas praticamente todos os seus turnos. Então, onde um oponente de Elfos pode perder, porque ele não comprou o Mana Dork no momento correto, o Lorde no momento correto, suas cartas fazem basicamente a mesma coisa, em conjunto ainda, né, com as Drawlands aqui, que podem te ajudar num possível flood, e um burruzinho aqui te ajuda no long game, você tem essa vantagem de redundância, onde as suas cartas fazem a mesma coisa. No side, você troca um pouco da redundância por cartas um pouco mais potentes, né, Path to Exile, que é um removal mais eficiente contra a Murktai de Regen, contra Batter Skulls da vida, contra qualquer criatura que pode ser muito grande, como o Tarmawife, com a Firewalker, você mesmo é um deck vermelho, então você pode subir isso contra decks que não são vermelhos, onde a race é muito acirrada, então a Firewalker te dá muita vida, mas é claro, isso é ótimo no Mirror. O Skull Crack, pra impedir que aquele seu oponente safado ganhe aquela vida absurda com Batter Skull, Time Reinforcements, ou cartas parecidas, Smashers Mitterings, contra Sagas de Urza e Equipamentos, e Deflecting Palme, se o oponente acha que vai matar você com Mairaku, ou com Primeval Titan. Então, a grande potência do Burnie é ter um deck, o clássico, né, o Burnie é um deck de 20 terrenos e 40 cartas que dão 3 de dano, basicamente, mas sua grande desvantagem está em sua vantagem também, é que cada vez que o seu oponente não está a menos, né, de uma multiplicação de 3, se o oponente não está a 9 de vida, a 12 de vida, né, se ele está a 13 de vida, a 16 de vida, você vai gastar um recurso a mais pra ter que dar aquele dano excedente, né, então, se o oponente está a 9 de vida, você geralmente vai gastar 3 cartas, se ele está a 10 de vida, você provavelmente vai ter que gastar 4 cartas, a menos, né, que você compre um Boro Charme sortudo, então, a grande desvantagem do deck é essa, de cada recurso seu é obrigado a dar 3 de dano, onde outros decks conseguem diversificar o seu dano de maneiras diferentes. O Cascading Footfalls, ou Crashkading Footfalls, né, tem vários nomes divertidos nesse deck, é um arquétipo que foi criado com Modern Horizons 2, com o lançamento no formato de Shardless Agent. Dessa maneira, nós temos 8 Cascaders dentro da Shell Temur, sem ter que jogar com 4 cores obrigatórias, como era as versões antigas, geralmente de Viviente, né. O objetivo principal do deck é castar uma dessas cartas de custo 3, que tem Cascade, a única carta de custo menor que 3 no deck é o Crashing Footfalls. Você está fazendo de 8 a 10 de poder por 3 manas, né, o Shardless Agent te dá um corpo 2-2. Então, ele é garantido 8 de poder por 3 manas, pelo menos. O que parece pouco, mas, levando em consideração que os Rhinos têm Trample, e que você pode fazê-los no passe com o Outburst, é um dano muito intenso, né. Para poder funcionar o deck, nós temos que dar uma trapaceada na regra do jogo, porque o Cascade, ele só conjura cartas de custo menor que a carta que tem Cascade, então, nós usamos uma grande quantidade de cartas que tem custo 3 ou mais, mas que nós podemos jogar por menos que 3, que aqui são. Brazen Bordwer, que é um atacante legal, mas principalmente ele é um Disperse, você consegue lidar muito bem com permanentes problemáticas do seu oponente, principalmente Raid Cards, né. Ah, o oponente fez um Teferinho, tudo bem, com 5 manas, você dá o Bounce com a Brazen Bordwer, e em seguida já faz o Cascade, né, porque Teferinho é um grande problema para o deck. Bone Crusher Giant, ele previne dano de ser prevenido, né, que é meio engraçado, né, ele está prevenindo algo de ser prevenido, ele dá 2 de dano em qualquer alvo, é muito bom para lidar com criaturas, né, criaturas como Medlin Mage, Thalia, e Lavinia podem ser um problema para o deck, ele lida com isso no main deck, e ele também é uma criatura 4, 3. Prismaricomand, você consegue dar draw, consegue lidar com criaturas, te rampar, né, ah, eu preciso de 5, 6 manas para fazer algo relevante, Prismaricomand está aí para isso, Fire Eyes também é mais um remulo, né, mais um choque, mais um Farquette Bolt, inclusive, e ele também tem o Time Walk secreto embutido na carta, que ele vira permanente alvo, você dá um draw, então, muitas vezes, ele é usado para, na manutenção do oponente, você virar um terreno, dá um draw, atrasar o jogo dele enquanto você continua desenvolvendo o seu, Dead Gone, que é uma carta que antigamente entrava em Cascade, e hoje em dia não entra mais, pela mudança de regra de custo, então, você consegue dar dois danos numa criatura pequena, ou dar bounce numa criatura grande com ele, e tudo isso se entrar no Cascade, claro, Fúria, uma carta maravilhosa, nós temos uma quantidade bem alta de pitch para a Fúria, e o problema de você ter Rhinos, né, ou criaturas em geral para finalizar, é que se o oponente faz muitas criaturas, mesmo a sua criatura tendo Trample, você pode ficar um pouquinho atrás da mesa, e a Fúria é maravilhosa para conseguir por zero mana, trocando um recurso da sua mão, limpar a mesa, e ela tem Double Strike, então por cinco maninhas só, entre aspas, você consegue fazer um Double Striker que limpa a mesa do oponente, quatro Force of Negation, isso é crucial no deck, você precisa se proteger, principalmente quando você está fazendo Violent Outubation no turn do oponente, que aí qualquer counter ou interação que ele faça, a Force of Negation te protege, e temos o Seagate Restoration aqui, é uma carta que você provavelmente não vai conjurá-la, mas é uma carta azul que você pode remover para as Force of Negation, nós não temos tantas cartas azuis assim, então é mais uma maneira de dar uma trapaceada com o deck aqui, ele tem uma boa partida contra decks que tentam controlá-lo, porque se você não resolver um Teferinho, apenas Counterspells não são tão úteis assim contra o deck, são ok, porque você consegue lidar com o Footfalls, mas o Charless continua batendo, você tem ameaças Instant Speed, coisas que você pode fazer no turn do oponente, como a Force of Negation de backup, e principalmente porque post-board você tem Mystical Spirit, então se o oponente pretende lidar com você com Counterspells, você consegue fazer um Outburst no turn do seu oponente com quatro manas, que te permite fazer a Force de graça de pé e a disputa de pé. A Blood Moon também, ah, meu oponente é uma bad match, tudo bem, você faz a Blood Moon com o oponente e não joga mais Magic. Endurance contra decks de cemitério, também é uma carta bem sólida, nós temos uma quantidade média de Pitchs, nós podemos subir mais post-board, sutileza aqui, que também é muito boa contra o famigerado Teferinho, é um maior problema para o deck, porque ele não te deixa cascatear. Foundation Breaker, ele não é tutorável, mas ele é um hate que pode ser feito por apenas duas manas que não caem dos Cascades, e as Force of Egor que lidam muito bem com alguns hates usados contra nós, principalmente Cálice do Vácuo. Mas é isso aí, este foi o Cascade Football. Temos aqui o Five Color Elementals. Se você quer ganhar rápido, este não é o deck para você, porém, se você pretende grindar e gosta de Cardio Advantage, este é o baralho perfeito. A higiene do deck é baseada em Ries and Reef, toda vez que entra um elemental sob o seu controle, você revela no topo, põe uma land em campo ou põe uma carta na mão, e infinitos elementais que geram algum tipo de valor. Flame King, que busca um elemental e põe no topo, Force of Resurgence, que atrapalha muito a vida de oponentes que pretendem jogar no seu turno, ou até o mesmo Flora Hydron, que pode ser tutorável pela Harbinger e virar um terreno, é útil. O Thunder King Awakener, ele consegue voltar uma quantidade razoável de elementais, né? Grande parte aqui, inclusive, o Spite Belos, que tem resistência menor, então mesmo que seus elementais sejam anulados, destruídos, descartados, um Awakener pode desfazer tudo que o oponente esteja fazendo contra você. Temos também os Vesper Larks, que voltam, também grande parte dessas cartas, e uma quantidade legal de tutores, cartas tutoráveis, Esse é o Mnaf, Spite Belos, Endurance, Skelemental, com uma pack maravilhosa de Ephemerate, já que você tem quase todos os Pit Elementals de Modern Horizons 2, então você pode de graça exilar uma Solitude, Fúria, Endurance, e com o trigger de morrer na pilha, você dá um Ephemerate e mantém a carta em campo, então cartas como Solitude e Fúria que conseguem limpar a mesa do oponente, você dá uma cólera por apenas três recursos, o Pitch, a carta que você está usando, Solitude, Fúria, Endurance e o Ephemerate. Além de, claro, ser uma surpresa muito desagradável para um oponente, uma vez que você pode ter apenas uma mana branca de pé, várias cartas na mão, que é bem comum com esse deck comprar cartas, e fazer o terror contra o seu oponente. Esse é um dos decks mais consistentes do formato, porque é bem difícil de hateá-lo. No side nós temos cartas contra os decks mais comuns do formato, como Cascades, Trons, Hammer Time. O objetivo aqui é principalmente ficar vivo, o que torna esse deck maravilhoso contra partidas mais lentas, controls e mid-ranges, e sofrível às vezes contra partidas mais rápidas. Imagina que você moriga a 6, precisa dar uma Solitude sem dar o Ephemerate, e mesmo assim você acaba perdendo, porque você tomou muito 2 pra 1 em cima de você mesmo. Então, o que torna o deck maravilhoso também é o que torna o deck sofrível em algumas partidas. O Criticis Lulls é um mid-range que quer ser um controle, que abusa muito das cartas de Modern Horizons 2, principalmente Dragon Rage Chandler, Hagavan e Seal of Removal pra estabilizar a mesa e ganhar tanto com as suas cartas quanto com os seus oponentes, graças ao macaco ladrãozinho aqui. Você tem um dos melhores counters e removals da atualidade, que é o Drawing the Lock, uma vez que grande parte dos decks do formato consegue colocar sozinho muitas cartas no cemitério, então você não precisa trabalhar com ele como decks faziam com o Todd's Tower no passado, e você consegue também ter um dos melhores Draws do formato que é Expressive Eteration, que geralmente é um 2 pra 1, principalmente num formato onde se tem Mishas Bubble e Mana Extra do Hagavan. Então, você usa todos esses elementos aqui pra controlar a partida ou pelo menos deixar o seu oponente com menos recurso do que você e caso o jogo se estenda muito, você faz um Lurrinhos volta suas cartas mais importantes. Selo para dar bounce, removal na forma de explosivos, bubbles para draws, ameaças, você consegue dar o dash do cemitério com Lurros, então o oponente tem que ficar o tempo todo preocupado em fazer bloqueadores, mas você tem uma quantidade legal de removals, descartes, esse deck é um grand fast maravilhoso e ele pode sim ganhar o jogo rápido, já que a Chandler fica com delírio muito rápido e o Hagavan, quando embloqueável, é totalmente impossível de se contornar. No side você tenta resolver algumas partidas, já que esse deck é mais um aspecto fair do formato, então você vai ter partidas que são complexas demais como Tron, Affinity se fizer muitas coisas rápido demais contra você, por mais que esse deck seja bem eficiente na mana, ele consegue ficar ineficiente com suas manas contra alguns decks, principalmente se o Hagavan não for bom de se conectar. Então, o Gris Lurros é um deck ótimo contra partidas fair, ele geralmente vai ganhar de decks fair que não sejam elementos, mas ele geralmente vai sofrer contra decks unfair, já que ele não tem uma interação tão intensa como outros controles. Espero que tenham gostado galera, essa foi a primeira parte do vídeo de duas partes dos top 10 decks do formato, amanhã soltaremos os outros cinco, então já deixa o like, comenta, se inscreve, muito obrigado a todas e até a próxima.